A força de vontade, a determinação e a fé em Deus São nossas maiores virtudes E microfonicamente dizendo Queremos representar nossa dignidade E viver o dia da melhor maneira possível Com a nossa musicalidade Estampada na pele Das estrelas ao fogo que ferem Seja ou não a bola da vez Não importa O que importa é que nós estamos fazendo a nossa cara Com a nossa família Que tá com nós na mesma picadilha Essa porra é minha vida Quero aumentar Tenta ver a vida Salve salve rapaziada É nóis, tamo junto Todo sabadão das seis da tarde às oito da noite O melhor do rap nacional e internacional Rap em rude na área, firmeza? Fica à vontade, a viagem está apenas começando Pra começar, o som dos parceiros do Pentágono Abre alas e aumenta o volume Porque é... RAP, 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 RAP